Mais um final de semana, mais um feriado que o Hospital de Trauma de Campina Grande resista um grande número de atendimentos. Foram 703 atendimentos. Desse número, 87 envolvendo motociclistas, 9 envolvendo motoristas de carro e 88 cirurgias realizadas no nosso centro cirúrgico. O que chamou a atenção é que não foram acidentes graves, não é? Felizmente, um final de semana com muitos atendimentos, sempre atingindo aí um valor em torno de 700 atendimentos, mas felizmente atendimentos envolvendo pacientes com ferimentos leves que receberam alta para casa.